Oi pessoal, tudo bem? Eu testei o creme relaxante do Salon Line, o Cálcio Ioi. Esse aqui, para quem já viu meu vídeo mais antigo, eu tinha testado aquele creme relaxante caixos soltos da caixa verde. Esse é novo, tá? Esse é assim, a caixa branca e ele chama Cálcio Ioi, um novo jeito de soltar seus caixas com óleo super hidratante que proporciona força e proteção aos seus cabelos. Óleo de coco, óleo de avelã, aloe vera e óleo grandiríssimo, tá? E o que vem aqui dentro? Vem o creme, que eu só usei a metade. Vem o ativador, como todos os relaxamentos do Salon Line, né? O shampoo. E o diferencial desse produto é esse óleo aqui, que você aplica no cabelo antes de passar o produto. Mas, como eu fiquei com um pouco de receio de aplicar o óleo antes e não fazer efeito, vocês podem ver aqui, ó. Eu acho que ele veio mais ou menos aqui e eu usei até aqui. Usei muito pouco. E o que aconteceu? Só esse pouquinho que eu usei, acho que soltou bastante os meus caixos. Eu não digo que alisou o meu cabelo, porque não alisou. Mas os caixos ficaram bem soltos, tá? E o que que acontece? Pra mim definir os caixos, eu tenho um trabalho maior na hora que meu cabelo está úmido. Pra mim fazer assim, ó, amassar ele, o trabalho é maior. Por quê? Porque soltou mais os caixos do que deveria. Não sei se é por causa do óleo e olha que eu usei só um pouquinho assim, ó. Porque manda passar no cabelo, se eu usei a metade do produto, com certeza eu teria que usar praticamente a metade do óleo, tá? E eu não usei. E o que que eu achei? Eu gostei do produto, tirando essa parte que solta mais os caixos, eu gostei sim, tá? E eu sou suspeita pra falar do Salon Line, porque eu adoro os produtos. Não, gente, eu não tô ganhando nada pra fazer isso. Mas se a Salon Line quiser me pagar, quiser mandar produto pra eu testar, eu tô aberta, tá? Mas, eu gostei do produto, tá? Ele vem bem explicadinho. Tem o folheto. Hora as pessoas me perguntando muita coisa sobre o outro. Vem o folheto aqui dentro. Sobre aquele outro creme relaxante. Acho que eu fiz esse vídeo, acho não, eu fiz ano passado. Tem gente que me pergunta dele até hoje. E, é... a respeito dele ser compatível ou não. Aqui tá falando. Compatível com hidróxido de sódio, lítio e guanidina. Tá aqui, ó. Aí, vocês vão falar assim, ah, Luiz, eu passei guanidina até um mês. Eu posso usar... Gente, eu não sei. Eu não sou cabeleireira, tá? Eu falei que eu não ia passar química no meu cabelo por enquanto, que é só em fevereiro. Mas, eu sou muito... como é que eu falo assim? De lua. Eu falo que eu não vou fazer uma coisa agora, aí amanhã eu já mude ideia. Então, eu fui nas lojas Regues, vi o produto lá, falei, não, eu vou levar que eu vou testar. Então, eu não posso falar nada. Cada cabelo é de um jeito. Tem gente que abusa de química, abusa de tintura, tá? Eu já falei que eu pinto meu cabelo também com a tinta do Salon Line. Qualquer coisa que vai modificar os meus fios, eu tô usando só da Salon Line. Seja tintura, relaxamento, ou pra abrir caixa, tá? Então, eu não posso falar, eu tô falando do meu cabelo. Aí, tem gente que vai falar assim, ô, Luiz, qual que eu compro? Esse ou o outro? Eu acho que se você não quiser soltar tanto os seus caixas, você deve comprar o outro da caixa verde. Que eu já mostrei no meu outro vídeo. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo do primeiro vídeo que eu fiz, falando do outro produto. Agora, se você quer, sim, que seu cabelo fica, tipo assim, quase liso, então, eu acho que você deve usar esse aqui, ó. Que ele, com certeza, solta bem mais os caixas do que o outro produto, tá? Eu não me importei. Aí, Luiz, mas modificou a estrutura, ficou umas partes lisas. Gente, eu não me importei com esse, não. Eu tô aqui, ó. Hoje, eu fiz um afropuf, eu acordei, peguei o cabelo todo e pus isso aqui, só. Porque isso aqui, gente, é muito prático, olha. Do jeito que seu cabelo tá, você põe isso aqui, tá ótimo. E, quando eu quero, faço escova. Outra coisa, eu fiz escova nele, depois de ter usado esse produto, eu adorei. Aí, Luiz, mas por que você está fazendo escova? Gente, tem dia que eu quero estar com meu cabelo de escova, tem dia que eu quero estar com ele anelado. Antes de usar os produtos pra soltar os caixos, eu estava, sim, decidida a usar o cabelo só crespo. Mas eu confesso que meu cabelo é muito crespo. Gente, não tem, assim, não tem como. Ele fica muito seco, ele fica difícil mesmo. Se eu for usar o meu cabelo só crespo, do jeito que ele é, eu só vou andar com ele de afropuf, ou então lavar ele todos os dias. Outra coisa, usando escova, eu evito de ficar lavando o meu cabelo. Porque, como eu já falei, eu tenho cabelo branco. E quanto mais eu lavo o meu cabelo, gente, se eu passei tinta hoje, se eu ficar lavando o cabelo todo dia, e semana que vem a tinta já saiu. Então, eu faço, sim, minha escova, tá? Eu não me importo. O dia que eu quero andar com ele mais arrumadinho, eu faço uma escova. E tanto esse produto, quanto o outro da caixa verde, aqui fala pra não fazer escova, né? Porque se a pessoa quer usar caixa, não tem por que fazer escova. Mas eu faço, porque eu gosto, tá? Então, é isso aí, ó. Meu cabelo tá aí. Tem muita gente falando que meu cabelo cresceu. É, cresceu muito. E eu acho que foi devido ao tempo que eu fiquei sem usar química. Ele ficou natural. Acho que ele deu uma descansada. Ah, Heloísa, agora você voltou a usar química. Gente, eu não voltei a usar química, eu estou usando. Se eu cismar daqui a dois, três, quatro, cinco meses, eu paro de usar, não uso mais nada. E deixo ele anelado, deixo ele crespo. Eu não decidi o que eu quero fazer, mas eu estou gostando do jeito que tá. Eu quero fazer escova, eu faço. Eu quero usar ele crespo, eu uso. Eu quero acordar e fazer assim, eu faço. Então, isso aí não depende, tá? Então, aqui, ó. Tô gostando. Gente, eu não sou muito... Aliás, muito não. Eu não sou boa de fazer resenha, tá? Muita gente reclamou do outro vídeo, que eu não me solto. Gente, esse é o meu jeito. Eu acho que eu tô bem mais solta, tá? Mas, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de mostrar o produto. Então, eu falo do jeito que eu sei falar, gente. Eu não consigo falar de outro jeito. Então, eu até evito de ficar fazendo resenha. Mas, muita gente que viu que eu comprei esse produto aqui, pediu pra mim falar em vídeo o que eu achei dele. Então, aqui, ó. Tá aprovado, tá? Como eu já falei, eu sou suspeita pra falar. Eu acho que a Salon Line está de parabéns com qualquer produto da linha deles. Por quê? Antes de fazer esse processo todo pro meu cabelo, eu usava guanidina. Usei por muito tempo. Minhas filhas usaram. Eu não tenho nada pra reclamar, gente. Salon Line, pra mim, é nota 10. Tá cabelo crespo, alisado, tá? Então, foi isso, gente. A resenha, o produto Calcio e Oi, Salon Line, tá? Quanto que eu paguei? R$19,90. E o outro é R$14,90. O outro tem a opção. Que vem o kit assim, né? Fora da caixa. Só num plástico. E vem na caixa. E tem a opção que vem na caixa. É o mesmo preço. Esse aqui não tinha opção fora da caixa. Pelo menos na rede que eu fui. Tá? E detalhe. Eu fui em três lojas rede. Eu só achei na do centro da Rua Tamóis. As outras não tinham. Então, tá aí, ó. Quem quiser testar, tá bom? Mas, gente, é usar com responsabilidade. Lê bem o folheto. Lê o folheto todo. Faça o teste e mexa, tá bom? Eu não fiz teste e mexa porque eu conheço o meu cabelo. Eu sei o produto que eu posso usar. O tempo que eu posso deixar. Outra coisa. Aqui fala cabelo fino, cabelo médio, cabelo grosso. O tempo que tem que deixar. Eu costumo deixar um pouco mais, tá? Mesmo porque dessa segunda vez, quem passou ele no meu cabelo foi eu mesma. Não foi minha filha. Então, eu comecei a passar daqui. Então, gente, até eu chegar aqui no meio. Então, aqui já agiu muito, tá? E pode ser por isso também que ele tenha alisado. Alisado, né? Soltado mais os cachos. Mas, não, não me importei, tá? Eu adorei. E é isso, gente. Então, tá aí o vídeo. Aprovado. Salon Line, vocês estão de parabéns. Parabéns. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.